Má crescendo, mais e mais Má crescendo, mais e mais Inmensa nostalgia invade Mi pensamento E ao ver-me tan Sola e triste Cual hoja ao viento Quisiera Llorar Quisiera morir De sentimento Oh terra do sol Suspiro por ver-te Agora que lejo Sanrio vivo Sin luz Sin amor O ver-te Sanrio Oh terra do sol Al despertar la mañana Quiere cantar en su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus montanes A sus praderas Y flores Son como talismanes Del amor De mis amores México lindo E que De felicidad De felicidad Piensa remediar La situación Sola Sin tu cariña Vai caminando Vai caminando Só que no É o que eu te busco, e se te encontro, e se te encontro, vai outra vez Oliva o passado, já não te acuerdes de aquel ayer Oliva o passado, já não te acuerdes Oliva o passado, já não te acuerdes de aquel ayer Oliva a água Oliva o passado, já não te acuerdes de aquel ayer Eu quero um língua amai, amai, melão Corazão de melão, melão, melão Melon, melão Melon Moração I can hardly stand on Must never leave me